Iracema, nunca mais eu te vi, iracema... O que foi nessa vez, viu? Qual é a história de hoje pra tu estar desse jeito de novo? Você vai até estar... Deve ter tempo do que você me falar, né, viu? Tem que ser algum motivo muito forte pra você estar desse jeito. Todo dia tu tem uma coisa, viu, pra ficar desse jeito. Saio de casa... Ah, saio de casa? A novidade grande tu saiu de casa. Ontem de manhã. Ontem de manhã? E não voltasse pra casa ainda? Meu Deus do céu. E o que foi dessa vez, viu? O galo carijó. Foi o que, viu? O galo carijó. O galo carijó, viu? A senhora tem que acreditar, não vem pra falar pra margaria que eu tô falando a verdade. Não, eu não sei o que foi que aconteceu com o galo carijó e quem é o galo carijó? O galo carijó de margaria. O que que aconteceu com ele, viu? Eu fui pegar lá no sítio. E aí? O galo de estimação de margaria. O galo de estimação de margaria. Muito bem, o que foi que aconteceu com ele? Eu não bebei não, duchadinha. Ah, não bebeu não. De manhã cedinho. Sim, de manhã cedinho aconteceu o galo e desembucha, viu? Eu fui levar milho pra ele. Aí derramou o milho no caminho. Aí eu peguei ele e coloquei embaixo do braço. Ah, colocou embaixo do braço aí. Trocou pro cachaça, já sei. Trocou pro cachaça. Ah, você não acredita nele, né? Depende, depende da história que você vai contar. O que foi que aconteceu? Fala, viu? O que foi que aconteceu? O que? O que, viu? O que foi que aconteceu com o galo? Eu já falei pra senhora. Você falou que foi levar milho pro galo? Foi de manhã cedo, eu peguei ele e coloquei embaixo do braço. Aí eu passei na casa de compadre. Aí eu falei, compadre, que saudade, vontade de comer um guisado assim. Ah! Aí eu disse, compadre, segura ele aqui e ajeita o bichinho. Aí eu disse, ajeita o bichinho. Aí ele ajeitou. Aí quando eu voltei, ela disse, viu? Tá pronto. Tá pronto? Tá pronto o que? Mas não sei. O que foi que tá pronto? O guisado. Ah! Tá pronto o guisado. Ele fez assim, ó. Sim, dois pratos. Um prato cheio. Cheio de que? De feijão, arroz, macarrão? Guisado. Ah! O guisado. Guisado de galinha. De galinha? Ah! O que tu tem a ver? É gostoso o guisado de galinha. Eu comi demais o guisado. Você tá chorando por quê, viu? Não tava com meio cheia barriga e tá chorando. Eu não bebi, não. Sim, não bebi, não. E daí? Que você comeu. Você tá feliz. Fica chorando aí. Eu comi, comi e desbote mais. Eu tava com a pedida aí. Quando eu fui saindo, a janinha com o padre falou. O carijão. Ah! Tu comeu o carijão. E tu tá chorando por quê, viu? A Magrela não vai acreditar. Não foi eu, não. Você ajudou. Não teve culpa, não. É, agora você vai ter que contar uma história bem verdadeira pra Magrela, porque a Magrela queria beber o galo ou não queria? Eu... Eu falo o quê? Fala a verdade, viu? Eu não bebi. Sim, não tô indo ser bebê. Eu tô indo falar a verdade pra Magrela. Eu tô sem dormir desde ontem com medo. Pois vai pra casa, conte a verdade pra Magrela e vá tomar banho e dormir. Agora peguei um banho que você tá impedindo, viu? Você não tá cheirosão. Carijó. Carijó já era, Duda. Esqueça Carijó, enfrenta a Magrela, conte a verdade. Fala pra ele. E arrume outro Carijão. Fala pra ele. Não, fala você primeiro que quer pegar. Carijó, não teve culpa. Carijó, tio. Carijó já era. Carijó foi pra panela. Ele pensou que era pra pegar o Carijó. Você não explicou direito? Meu Deus. Tu vai apanhar quando chegar em casa da Magrela. Eu queria que tu me explicasse porque é que tu tá vestido de mulher uma hora dessas. Deixa eu contar pra que tu não acredita não, Magrela. Tu já me enrolou. Tu já conversou, conversou, conversou. Mas até agora tu não me explicou nada. Magrela, quando eu ia passando na rua vinha um monte de cachorro correndo atrás de eu, Magrela. Por que será que tava correndo atrás de tu? Aí eu pulei. Quando eu fui pular, aí eu pulei o muro. Eu pulei o muro. Sim. Muro alto, Magrela. É muito cachorro atrás de eu, Magrela. Juro por Deus. Aí quando eu pulei o muro, a minha roupa rasgou-se todinha. Sim, mas e essa roupa tu arrumou aonde? No quintal que eu caí, Magrelinha. Foi mesmo? Tinha um varal cheio de roupa assim. Essa história tá tão mal contada. Mas tá muito mal contada. Só culpa dos cachorros também da roupa lá. Tu me conta essa história direito que não tem cachorro não. Esse negócio de pula. Por que eu não vim pra casa com a roupa rasgada? É porque eu não tinha comido não, Magrelinha. Eu ia sair na rua sem nada, é? Ah, interessante. Os cachorros te rasgaram a roupa. Não, quando eu pulei o muro com medo dos cachorros. Não tem um arranhão. É interessante. É porque o arranhão ficou na roupa. Ah, ficou na roupa. Quer dizer que a roupa todinha rasgou e não passou pro corpo. É porque quando eu pulei foi tão rápido. No medo você faz cada loucura, Magrelinha. É, mas eu nunca fiz loucura com medo não. Essas loucuras só quem arruma é tu. Isso tá muito mal contado. Tu me conta essa história direito. Tu vai me contar tudo direito agora. Bora! Vamos pra casa. Pra casa não. Você vai ali que eu mostro a chaninha. Assusta e tua... Passe! Vai pra casa, Magrelinha. Não vai pra casa. Não vai pra casa não. Não chame. Não chame não. Já apareceu pra você não chamar. Olha a situação de viu. Vestido de mulher? É, vestido de mulher. Achei ali. Ficou enrolando, enrolando. Não falou nada. Você vai querer entender da chaninha. Um monte de cachorro, chaninha. Começou a correr atrás de mim. Eu subi um muro bem alto assim. Ô, Magrela. Não tem um arranhão. Esse vestido é meu, Magrela. Esse vestido é teu? Esse vestido é meu e é novo esse vestido. Rapaz. Dois vestidos meus sumiu. O safado do Zé pegou. Eu fui buscar ele lá onde ele tava. Esse aí também é meu. Muito bem. Ah, rapaz. Como é que eu consegui pegar meu vestido? Hum? É, boa pergunta. Como é que você pegou? E esse chinelo também é meu. Foi o quê? Agora que eu tô conhecendo a bolsa, chaninha. E essa bolsa é minha e esse chinelo também é meu. Tu não tem vergonha não viu? Meu, eu quero saber se tu não tem vergonha da tua cara de fazer isso. Passa. Passa. Passa! Pô, minha. Dê uma dose boa. Dê uma dose boa. Dê uma dose boa. Dê uma dose boa. O que é que conta esse povo aprontar? Pega meu vestido que eu nem ou menos vi. A gente abalha um safado daqui de casa. Agora outro safado que eu pego a minha. Fala, Tiana. Aqui sua roupa. Ainda bem que tu trouxe meu vestido novo que eu nem usei ainda. Eu vim pegar pra desfilar por aí com ele. Pois é, meu negócio não pega mais. Ele tá dormindo. Ele vai dormir por muito tempo. Ah, desce um chazinho a ele? Aquele chazinho. Aquele chazinho. Pois é, daqui de casa eu dei um chazinho a ele também. Volto pra dormir. Sim, mas tu não me encontrou onde foi que tu achou o Zé? Onde eu achei ele? Uma festa só de mulher, um bairro só de mulher. E ele enfiado no meio com minhas roupas. Mas que safado. Aí o Marcutinha me ligou. Diz que achou estranha aquela mulherzuna comprida no meio dos outros. Quando foi lá, Zé? Aí ligou pra mim. Eu fui lá, trouxe ele daquele jeito que eu gosto, sabe? É. Aí dei aquele chazinho a ele pra dormir. Tô dormindo agora. É. Tô dormindo agora. 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 O que eu tô dormindo agora eu virei Kengo virei Kengo o senhor virou Kengo? virei Kengo dá dinheiro meu Deus olha vai dar dinheiro o senhor virou Kengo e deu dinheiro assim? oxi eu quero ser Kengo também eu quero ser Kengo também aqui 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 o o o o o o o a